Olá, GV! No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um camarada de 23 anos de idade. Saiu da favela, se formou em jornalismo e está fazendo um projeto que está balançando o interior de São Paulo e que promete revolucionar também todo o Brasil. Eu estou falando de Eduardo Lira, que você vai conhecer hoje no novo vídeo do Geração de Valor. Não sai daí! Muito bem, como eu prometi, estou aqui com o Eduardo Lira, uma figuraça que hoje vai contar sobre todos os seus projetos e como com 23 anos de idade, contrariando uma série de estatísticas e tendências da própria sociedade, hoje aqui vai compartilhar a história dele com todos nós aqui do Geração de Valor. Eduardão, beleza, cara? Obrigado. Eu gostei da camisa aqui, Geração de Valor. Eu sou GV! Ah, maravilha, maravilha. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. De mais nada, parabéns. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre você, alguns vídeos e vi que realmente você está agitando lá a tua região. Obrigado. Primeiro dizer que o Geração de Valor impactou a minha vida e me provou que existem muitas possibilidades que o jovem pode ser seguramente aquilo que ele quiser. Um projeto inacreditável. Aliás, o jovem quer ser aquilo que ele quiser. Acho que é quase que um mote do seu projeto, não é? Acho que é isso que você quer passar para as pessoas através do projeto Jovens Falcões. Ele é fundador do projeto Jovens Falcões. É um projeto super bonito que ele vai contar aqui agora. Como é que nasceu esse projeto, Eduard? Nasceu primeiro do desejo de causar uma transformação na juventude brasileira. Eu passei a vida inteira ouvindo dos adultos que o jovem não está criando nada de interessante, seja na arte, na cultura, no empreendedorismo, na música, enfim. Só que eu nunca acreditei nisso e eu sempre tive em mente que o jovem é seguramente o grande potencial do mundo e pode ser aquilo que ele quiser. Então o que eu fiz foi colocar uma mochila nas costas e sair viajando boa parte do Brasil, visitando perto de seis estados brasileiros e encontrando jovens que, na sua área de atuação, estão desenvolvendo coisas extraordinárias e que, de alguma forma, estão ajudando no processo de mudança do mundo. O que você buscou, então, nessa sua peregrinação por seis estados brasileiros, é encontrar jovens, pessoas com menos de 30 anos, que saíram da pobreza ou da miséria, que fizeram acontecer com os seus projetos e você quer, você buscou utilizar o exemplo desses jovens para encorajar outros jovens. Isso. É esse o projeto? Esse é o projeto. Eu encontrei 11 jovens brasileiros que, na sua área de atuação, estão fazendo a coisa acontecer. E eu posso citar alguns exemplos para você. O primeiro, uma menina chamada Alessandra França, que morava no Rio Grande do Sul com os pais, que eram agricultores, num período de chuva, eles perderam praticamente tudo o que tinham. Com o restinho que sobrou, vieram para São Paulo, compraram um terreno, construíram um barraco. Quando chovia, já imaginou o que acontece. Quando ela completou 18 anos de idade, ela começou a trabalhar para uma ONG. Daí ela foi crescendo, 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 crescendo. Quando ela fez 22 anos de idade, ela fundou o próprio banco, o Banco Pérola, a banqueira mais jovem da história do país. Só que esse banco não tem aquela mentalidade capitalista, somente de extrair a riqueza do país. É um banco com uma visão de socializar a riqueza. Porque ela chega no jovem, pergunta o que o cara quer ser na vida. De repente o cara, ah, eu fiz um curso de cabeleireiro. Então, você precisa abrir um salão no centro da cidade, gerar emprego, gerar renda e riqueza para o país. Mas de repente, o pai do cara é um alcoólatra, que vive no estado de pobreza, com o resto do Bolsa Família. Mas ela vai, investe no projeto do cara e o cara se torna um empreendedor. Com isso, ela tem gerado centenas e centenas de jovens empreendedores do Sorocaba. Bacana história. O que mais? Que outras histórias você tem aqui no livro? Tem uma outra história que é fenomenal. De um cara que quando tinha 13 anos de idade, ele disparou 100 e-mails para 100 ONGs, dizendo assim O meu nome é João Felipe, eu tenho 13 anos e eu quero mudar o mundo. E estou convidando vocês para fazer isso junto comigo. Depois de alguns meses, ele recebeu a resposta de no máximo uma dezena de ONGs, dizendo assim João, você tem grandes ideias, mas é muito novo para mudar o mundo. Se você quiser ajudar, deposita um dinheiro na nossa conta bancária e você vai estar dando uma contribuição para a mudança do mundo. Na entrevista, ele fala que deram um chute na cara dele e tentaram esfacelar com todos os sonhos dele. Mas ele desenvolveu uma coisa que é muito do jovem. E o jovem que tem isso vence. Ele persistiu. Ele continuou. Ele não se intimidou porque chamaram ele de louco. Eu costumo dizer que se tem alguém te chamando de louco é porque você está no caminho certo. Gostei. Se tem alguém que não está te chamando de louco, opa, para e reflete que você pode estar errando em algum lugar. Exato. E hoje ele tem 25 anos de idade. Trabalha para a Organização das Nações Unidas, para a Unicef. Já mudou a vida de milhares de jovens e tem dezenas de projetos instalados. Desculpa qual é a idade dele mesmo? 25 anos. 25 anos. Já mudou a vida de milhares de jovens e tem dezenas de projetos instalados ao redor do mundo. Não tinha um super herói também nessa história aí, cara? Tem, um cara que é filho de metalúrgico, certo? Nós temos um super herói, filho de metalúrgico. Vivia em Marília. Não é um homem de ferro não, né? É. Conseguiu ingressar na Universidade de Campinas. De lá ganhou uma bolsa, foi estudar na Universidade da Califórnia. Participou de um estudo que pode reduzir o aquecimento global no mundo. E qual a idade? Quando ele participou do estudo, se não me engano, ele tinha 21 anos. Voltou para o Brasil, publicou a pesquisa na revista Science, que é uma coisa que os melhores professores das melhores universidades do Brasil desejam publicar, mas não conseguem. Ele publicou com 21 anos de idade. Foi eleito pela revista Época, um dos brasileiros mais influentes na categoria Heróis. É por isso que eu estou brincando com essa história de super herói. Qual o nome dessa pessoa? Ricardo Ferreira. É o Ricardo Ferreira. Bom, sobre o Ricardo Ferreira, eu já vou adiantar aqui para vocês que o nosso amigo aqui, jovem falcão, o Eduardo Lira, que escreveu o livro Jovens Falcões, onde ele conta todas essas histórias. Ele trouxe aqui hoje, para conversar com a gente aqui no GV também, o Ricardo Ferreira, um super herói. Essa já é uma brincadeira minha. Ricardo Ferreira, a gente já já vai conhecer também a história desse jovem falcão, desse outro GV, que é o Ricardo Ferreira, que teve seu artigo publicado na revista Science. Realmente, isso é algo, uma conquista bem relevante para a comunidade científica brasileira. Bom, Eduardo, para a gente finalizar aqui, eu queria aqui dizer para você o que eu enxergo aqui, nesse bate-papo com o Eduardo, que tem 23 anos. É muito bom quando a gente conversa com um jovem de 23 anos que tem esse brilho nos olhos, que ainda acredita em coisas grandiosas, que não permitiu que o sistema tivesse roubado essa esperança, esse brilho nos olhos, que hoje apaga e deixa as pessoas opacas sem sonharem. Pessoas opacas sem sonharem, pessoas que se tornam burocratas do sistema, que simplesmente vão levando a vida como se a vida se resumisse em sair para a balada, e sair para curtir a vida, e não estão preocupados em realizar algo grandioso. Trazer Eduardo aqui no Geração de Valor é um privilégio, porque a tua fé, a tua esperança me contagia, e eu tenho certeza que contagia também a milhares de pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eduardo, e que fica aí a lição para todos nós, não é acreditar nos seus sonhos, acreditar que você pode. O jovem realmente pode aquilo que ele quiser, e é uma das tarefas do Geração de Valor te encorajar e levar a você essa certeza, que você pode o que você quiser. Eu tenho muitos contatos com jovens aqui nesse projeto Geração de Valor, em especial na página do Facebook, que até deixo aqui ela divulgada para você. Se você ainda não visitou essa página do Facebook, a fanpage do Geração de Valor no Facebook, ali a gente pode trocar mais ideias, pode interagir muito mais. E você participa da página, o Eduardo é um GV ali, participante, e eu convido você ali a participar. E nesse contato, Eduardo, que eu tenho com os nossos jovens ali nessa página, a gente, de vez em quando, a gente percebe que algumas pessoas, elas acreditam que porque vieram de origem simples, eu vim de origem simples, eu não morei em favela como você morou, mas morei na outro lado, na boca da favela, era cercado de quatro favelas no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, e conheço bem essa realidade. Vim de família de classe média baixa e sei que justamente é essa a realidade que acontece. E o maior prejuízo que um jovem pode ter é ele acreditar que se ele nasceu num lugar assim, se ele não foi uma pessoa privilegiada pela sociedade, ele já acha que o seu futuro já está sentenciado, ele não tem nada para mudar, ele é vítima do sistema. A gente sabe que tem muitas dificuldades, mas o que a gente procura passar aqui no GV é que é possível, isso basta. Não importa se é um em um mil, se é um em dez mil, se é um em um milhão, o que importa é que é possível. E se a pessoa quiser comprar esse livro, como é que faz? Se você quiser comprar o livro, e aqui é a grande sacada, esse livro vai fazer um amplo resgate da juventude brasileira, vai estimular o jovem a sonhar. E o que é fundamental, nós vamos vendê-lo por apenas R$ 9,99. Um livro transformador vendido por R$ 9,99. Você acessa o site www... Ele aparece aqui embaixo. Isso, sai aí embaixo, ponto gerandofalcões.org. Compra ele. Vai ser bom. Valeu, Eduardo. Daqui a pouco a gente volta. Segura aí. Bom, estamos de volta. Eu estou aqui agora com um super-herói que veio voando de Campinas aqui para conversar comigo aqui em São Paulo, aqui no Hotel Renascense, onde nós estamos realizando esse bate-papo com esse GV. E você também veio com a camiseta do Jovem Falcões, Geração de Valor. Que beleza, hein? Cara, é um grande prazer te conhecer, é uma grande honra. É um prazer te ver. Conhecer você e saber da sua história. Agora, você estava ali dando risada ali fora, enquanto eu conversava com o Eduardo, né? Sim. Essa brincadeira de herói é porque o Ricardo Ferreira foi considerado pela Revista Época, no ano de 2010 ou 11? 2010. 2010, né? No ano de 2010, foi considerado entre os 100 brasileiros mais influentes na categoria herói. Tem categoria artistas, líderes, enfim. A categoria, um dos 100 brasileiros mais influentes do Brasil na categoria herói. Você é filho de metalúrgico, Ricardo? Sim, eu sou... Venho de uma família... São Bernardo do Campo? É, uma família, assim, bem simples, né? Meus pais não fizeram o segundo grau, né? Meu pai fez até a oitava série, minha mãe fez até a quinta. No entanto, eles sempre me motivaram a estudar. Eu acho que também por eles não terem tido isso e quererem fazer a diferença na nossa vida, eles sempre buscaram incentivar a gente a estudar, a ir atrás, a buscar o conhecimento, né? Bom, vamos voltar aqui para a reportagem da Revista Época, onde você foi considerado entre os 100 brasileiros mais influentes na categoria herói. Na categoria herói, eu deduzo que seja por conta do projeto de pesquisa que você participou sobre a redução drástica sobre... Explica pra nós. Vamos lá. Bom, tudo isso foi fruto de um intercâmbio, né? E aí, aqui vale ressaltar que eu não tirei nenhum dinheiro do meu bolso, foi tudo uma ação do governo mesmo, de mandar jovens da área de química, né? Para os Estados Unidos fazer um intercâmbio de pesquisa por três meses, né? E lá eu tive contato com... Foi na UCLA. Foi na UCLA. Em Los Angeles. Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E lá eu tive contato com um grupo de pesquisa que estava trabalhando na produção de materiais para a captura de dióxido de carbono, CO2, que é o grande vilão... Do aquecimento global. Do aquecimento global, né? Basicamente, pelo que eu entendi, Ricardo, até o Eduardo comentou aqui no nosso bate-papo anteriormente, que esse projeto de pesquisa foi publicado na revista Science. Isso, isso. E para que o pessoal tenha noção do que isso representa, porque eu não sou assinante da revista Science. Eu não participo dessa comunidade científica dessa forma, como provavelmente a maioria dos GVs que estão assistindo esse vídeo. Mas para que todo mundo tenha uma noção da importância que isso representa. O que representa um artigo publicado na revista Science dentro da comunidade científica? A revista Science, do lado de outras como a Nature, é uma das revistas de maior visibilidade, de maior impacto no mundo científico, né? Então, tem pesquisadores que passam a vida estudando e não conseguem publicar um artigo na Science. E eu acho que o grande diferencial foi um jovem brasileiro que saiu aqui de uma universidade pública, fez três meses de intercâmbio e conseguiu participar de uma publicação na revista Science, que é uma das mais conhecidas do mundo. Publicar na Science é ter sua pesquisa reconhecida pelo mundo, assim, pelo mundo inteiro. Ou seja, um brasileiro, na época de 21 anos, participar de uma equipe de pesquisa na UCLA, um projeto relevante de impacto global, que é, obviamente, um problema global, essa questão do aquecimento global, a emissão de dióxido de carbono pelas indústrias, pelos veículos, enfim. Por tudo que representa. E com apenas 21 anos, ter essa pesquisa publicada na revista Science deu toda essa repercussão. Isso. Nós estamos muito felizes de ver um brasileiro nos representando na comunidade científica, já tão jovem como você, com 23 anos, pensando sonhos tão grandes. Isso é inspirador para todos nós. Você pode ter certeza disso. Eu quero agradecer aqui a tua disponibilidade e vir aqui dividir a sua história com toda geração de valor. Eu que agradeço. Eu quero aproveitar agora e dizer a você que a história de Ricardo, além de ser uma história que incentiva todos a acreditarem nos seus sonhos, e sonhos grandes, grandiosos, mas que a decisão de uma pessoa pode mudar o rumo do seu sobrenome. Ele vem de família simples, família de pessoas que não têm... Tem apenas aí parte do ensino fundamental, mas que hoje ele, através da sua dedicação, através de toda a sua determinação, está tendo a oportunidade de mudar o rumo do sobrenome da sua família. Ou seja, uma família de apenas ensino fundamental. Hoje já tem um cientista dentro da sua família. E o que tem por vir, o próprio Ricardo diz, ainda vai dar muito pano para a manga, você também pode mudar o rumo do sobrenome da sua família. Você também pode ser aquele elo da sua família que pode dar um novo rumo para o seu sobrenome e, principalmente, para as próximas gerações a partir de você. E a gente está aqui para isso. Para que você acredite nisso um pouquinho mais. Que você é capaz. Você é uma geração de valor. Até a próxima.